Não, só mudou o HUD Só mudou o HUD mesmo Mas o que que tem de novo, Sam? Fora aquilo que eu cheguei e cê falava Tem um monte de coisas pra TR, cara Caralho, na moral, tem umas coisas que eu vejo Aí os caras começam a tomar streak de ban Aqui né, que o cara Ah, só falar coisa que o Dava não gosta é que ele bane Exatamente, igual Você tá no meu chat, tipo alguma coisa que eu vou te banir Então, sacaragem Não é motivo suficiente? Isso é tão claro, não é mesmo? É então Cara, olha O cara falou aqui Eu não vou nem mania esse aqui não, porque Que? Pô Bruno Calma aí ó, tudo o DJ acha que tá criticando ele E quer dar banho As vezes o cara só comentou na zoeira O problema é dele que comentou na zoeira irmão Foda-se Cara que ideia Você é meu amigo meu brother pra ficar me zoando? Não é irmão, então Faz aí na sua... Baixa a bola Tem que ter o consentimento de que Não tem democracia em live Twitter Não tem democracia em live Twitter É o que a gente quer e acabou Não quer assistir outra porra É simplesmente uma monarquia e o Rei sou eu Acabou Caralho Lembrei da novela agora O Rei sou eu Eu acho que é coisa de velho Coisa de velho Eu nunca ouvi falar Caralho nunca ouviu falar da Rei sou eu? O Edson Barro O Edson Barro mandou aqui que agora eu tenho o fiscal de ban É o fiscal de ban Fiscal de ban, pô Pera aí, essa dele não tava valendo não, pô Lógico que tava, pô Não, 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 tá valendo não Ah, para que não tá valendo Não, pera aí, eu tava de saca ali, pô Ué, o cara chorando, mano Não, 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 não Não, não, não O que que vai mudar na tua vida se tá valendo ou não Opa, porra Se fuder, mano Opa, Vitória Royale Já cheguei fazendo vitória Eu tava maluco ali atirando pra tu lado Meu cara Caralho, mano O Bruno foi dar tira no Caralho com um erro de queda, velho Porque tinha crivado ele Caralho, mas toda hora que eu tô nascendo eu tomo fogo no rabo Ô Bruno Ah, galera, TR Tem cura agora, tem sanduíche pra você comprar Sanduíche, é sanduíche ish De preso De preso Não, vegano O Zé Santos Vegano não vai curar Não, não vai curar nada, eu vou passar mal Não vai curar nada Não vai curar nada Caralho, mas de novo eu fumo Eu sou polífia Tá bom O jogo deu 1 segundo de jogo e eu já fui assassinado Tá estranho aqui, hein Caralho, assassino é profissional, hein Eu escutei pipocos aqui Caralho, deixa eu ver Eu não sei o que fazer Aí, arma x, arma x, tá de shot Ué, ué, ué Então não é, não é, não é Caralho, não me mata não Caralho, não me mata não Como assim tá de shot ganhando assassino esse vídeo? Eu quero Godgan Godgan, Godgan Godgan Godgan, peraí Me defenda Quem é o acusado? Não, ele vai pegar arma primeiro Quem é o detetive? Vou pegar arma primeiro Cavaco Ih, eu que sou o acusado, quer ver ele vim? Quem vai ser o acusado? Você, né cara? Eu? Caralho não Caralho não Caralho não Eu tô com a arma errada Ele aí, ele tirou, tirou meio lá Que filho da puta, cara Caralho, ele pegou Ah, peguei, peguei Qual é, Cavaco, sou eu não, cara? Tu matou o cara, peraí Deixa eu pegar arma de volta aqui Ele me atirou cego, pega outra arma Eu vou pegar Cavaco, você é a lei, larga de ser frouxo Mete bala Caralho, tem um hambúrguer, Caio Eu não consigo pegar a coisa Eu não consigo pegar a coisa Aperta E, aperta E Peguei, peguei, peguei Guerdagun, Guerdagun tá na mão É, o Cavaco é meio lerdo, hein Pelo amor de Deus, hein Nossa, me fudendo É o Caio Caio tá trocando bala Duas horas com o Caio, aí vai o Caio Vai, Spider Olha o plot Será que é o Dr. Octopus O que é o Spider Quem será? Isso aí tá mais pro mistério Spider-Man, Spider-Man Boa distributing Chupa, Otário Meteu a Golden Gun Essa foi linda, hein Olha lá, porque, cara Cara, a maioria das pessoas que pede pra ler comentário fica pedindo salve. E eu não tenho, né? Pra que que eu vou ler? Tem gente que me manda comentário decente. Aí eu leio, a gente brinca e tal. Tá com o cara, ah, não, eu não leio meu comentário e pedi salve, pô. Não sacanagem comigo, né? Não, tudo ótimo. Não, mas aí, o Caio Messias tá parado aqui. Cara, então, não sei se eu confio muito. Não, pode confiar, eu sou... Que que cês tão atirando aí, irmão? Por que porra é? Ah, um anão acima aí de noivo. Eu sou uma pessoa idônea. Cara, o Bruno tá com hack, hein? Só pode, velho. O Bruno tá com hack? Por quê? Ah, o Bruno tá com hack, cara. Ah, e Dava é o polícia, Dava. Ó, eu matei o Bruno, ó, eu matei o Bruno, detetive. Dava é o polícia. Não, eu vi, eu vi que só matou o Bruno e o Bruno era o traidor, ok. É, então. Vamo ver, ó, Aripota, Aripota. Quando começa o Trois. Pá, pá, Aripota. Pô, esse mapa é bonitão, né, velho? É bonito, mas é meio pequeno, né? É. Cavaco, sabe que é bonito, Cavaco? Caralho, quem é o sanduíche aqui, que morreu aqui? É o Kai. Ah, é o Kai. Eu fiquei curioso, Cross, o que que é bonito? É sanduíche. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, não consegue. Ó, o Kai tem um poder doutor estranho aqui no mapa, cês viram? É, tem um poder doutor estranho aqui no mapa, cês viram? Ó, perguntaram aqui qual vai ter o próximo jogo de sobrevivência. Assim que sair o jogo bom de sobrevivência. É difícil, né? Eu sou caveirinha, louca. Caralho. Aqui, Odete, vem ver o doutor estranho aqui, ó. Eu tô ligado nisso aí. Ô, Theo, quem te passou ali no mapa? Ai, meus costas. Alguém passou aqui, ó, foi o nosso querido Chico. Alguém passou suspeito, hein? Eu tô de boa aqui, ó. Os caras lá atrás não vi ninguém, mané. É, pode matar o Chico, pode matar o Chico, vamos lá, gente. Vai, 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 vai. Que isso, cara? Que isso, cara? Arruma a X com eu, hein? Arruma a X com eu. Sai de perto, valeu? Que isso, cara, tudo louco, mano. Ah, não se fudeu. Os Tom é maluco, velho. Os Tom é maluco, velho. Os Tom é maluco, velho. Os Tom é maluco, mano. Tem trefe, tem trefe, tem trefe. Eita, jura, nem chegou o resto. Caralho, quase que eu tomei. Caralho, quase que eu tomei, cara. Arruma a X, arruma a X, arruma a X. De jogo não tem graça, cara. Não dá pra gente brincar, entendeu? Mano, eu fui três vezes assassino na tua frente. O Sam, o Red Bull é o quê, Sam? Red Bull é pra você correr mais rápido, gol, gol. Caralho, tá Red Bull. Porra da asa. Maníaca. Ah, cara, tá bugado isso aqui, não dá pra... Ah, peguei. Acho que pula mais alto também. Caramba, Red Bull Elite é... E aí, Bruno? E aí, Bruno? Eu sou o DT tá de novo, hein? Eu sou o DT tá de novo. Eu fui três vezes assassino. Tudo que é Vector, Dava? Não, 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 tô bem com isso aqui. O que foi, Dava? Não, não. Eu não vou passar nessa parede aqui não, porque eu já morri nela já. E aí, Bruno? O que a gente faz? Eu não quero andar aqui dentro, zoado. Eu não quero andar aqui dentro, zoado. Tem uma parede... Vivete. Eita, caralho, tem fumacinha aqui, mano. Vamo lá. Sume daqui! Sume daqui! Já vem, Harry Potter. Caralho! E outra porra! Um door bugger aqui, mano! Ó, você matou na minha frente, Crash! Caralho, é ridículo! Tu matou o Crash, ele, teu amigo! Passou na minha frente, cara. Eu não entendi nada! 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 Eu tava andando atrás de você! Eu não passei na minha frente! Caralho! Eu não entendi nada! 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 Cara, olha só! David Jones, Detetive! Sua vitória até o momento! Muito obrigado! Obrigado, senhor! Caraca, velho! Ai, de novo, velho! Eu acho que o Cavaco... Pode matar o Cavaco, hein! Pode matar o Cavaco! O Cavaco tá suspeito! O Cavaco tá suspeito! Eu sou o Detetive! Então é o Bruno, cara! Não, sou eu não! Ó, ó! Galera aqui de 12! É Bruno Ausck! É Bruno Ausck! Nem se defendeu, cara! Eu quero dizer que até agora eu não consegui jogar! Tá? Meu parceiro me matou! Calma, calma! Calma, calma! Pô, mas que pô de desculpa ignorante é essa, velho? Claro que não, cara! Mentira não, mentira não! Mentira não, crush! Ô, qual é, Bruno Ausck? Que isso! Que isso, que isso! Que isso, que isso! O Caio tá me atirando aqui, cacete! Que foi isso, Chico? Pode matar o Caio! Ele tá tirando! Alguém usou a trapzinha! O que aconteceu? Alguém usou! Seu morreu, Chico! O Crois matou o Caio aqui, velho! O Caio morreu? Chico! Chico morreu! Você tá atrás de tu aí, Dava! E os dois eram inocentes! Incrível! Ih, rapaz! Eu tô falando que é testemunha! Se quiser me assassinar aqui... Testemunha? Deixa eu explicar de vocês, mano! O Cavaco tá vivo ou não morreu já? Tô vivo! Tô vivo! Ninguém quer a Godega? Ah, eu tô tranquilo! Cavaco! Tá tranquilo, né Dava? Eu tô! Cavaco! Veja bem, Cavaco! Eu tava passando do lado do Chico! Informações privilegiadas! Eu não tinha mais lá, não era eu! E ativou uma trap, tá? Mas o Chico já morreu? Eu não vi quem foi, mano! Outra pessoa passou ali aqui! Ah, tá! Outra pessoa que não morreu! Eu não pensou! O Dava Jonas tá aqui! Pode pedir, mano! Isso aqui explode! Pega a Godega, Sam! E atira! Eita! Que foi isso? Eita porra! Eita! Sam, moleque! Que que foi isso, velho? Cavaco! Tô com medo do Sam! Tô com medo do Sam! Eu sou polícia! Eu sou polícia! Me protege, Cavaco! Dá Godega então, Sam! E me larga a bala no Chico! Pois é, então! Aqui ó! O Chico tá vivo ainda! Tá! Dá Godega! Dá Godega! Gostei! Ó, me protege aí! Me protege aí! Eu tô pressentindo mal! Eu tô com a arma na cara do Sam! Se ele tiver que tirar... Oxi! Como assim? Bruno! Bruno! Daí, ó! Ah, não! Eu acho que o Chico morreu! Que isso, Cavaco! Me passaram! Me passaram! Vem! Vem daqui, ouça! Vem daqui! Tem alguém vivo aí na parada ainda ou não? Tem um monte de... Aqui, aqui! Filha da puta! Falei que era Bruno! Falei! Eu já tô morto há muito tempo, mano! Bruno! Bruno! Vai meter o fake news, Bruno! Tu não engana ninguém! Caralho, Bruno! Também abandonou o Bruno! Eu? Tô! Mas eu nem sabia que tá perto de mim! Ih, rapaz! Pô, eu estou aqui do lado de fora, entendeu? O Bruno Gameplay tá lá em tanga! Com a doze na mão! Quem quiser tretar, só vem, irmão! Só aparece aqui que eu dou tiro de doze na cara! Tá ligado? Ah! Vagabundo se mata, mano! Eu mando o bagulho e o vagabundo se mata! Ó, o cara vindo fora do mapa! Ai, já vi, hein! Alguém vindo lá pra cima do mapa, hein! Eu gosto do Bruno! Que cê tá vendo aí? Ele joga com o Bruno na mão! Ele joga com o Bruno na mão! Ele joga com o Bruno na mão! Ele joga valendo uma fazenda! Ah, é o Bruno, velho! Não! Não tem nada de é o Bruno! Não! É o Bruno, é o Bruno, velho! Como assim é o Bruno? Cara, ele voltou! O quê? Eu vi, é, velho! As cores, né? Quando o assassino ganha é maneiro! Vermelho e azul! Aí, huge! Não tô conseguindo pegar a Desert Eagle dourada, cara! Caralho! Por que não? Não sei, eu pego ou tá normal! A minha tela ficou toda vermelha! O que que tá acontecendo? Eu tô gostando que eu já fui o assassino vinte e três vezes! É, moleque! As duas que eu fui! Caraca, é, mano! Eu e a Maxi! Agora eu não vou ser, não! Ai, meu jogo tá todo cagado! Ficou a tela vermelha! Vou deixar claro que eu sou inocente! E no! Desde já! Eu sou o alheio! Olha, o verdinho aqui! Eu sou o inocente! Se eu morrer foi Harry Potter! Federal Civil! Federal! Que isso, mano? Que isso, tá tocando musiquinha! Ih, já tiraram lá! Trap, hein! Alguém ficou a Trap, hein! Alguém ficou a Trap, hein! Vamo matar, hein! Não, meu... Ai... Deixa eu nem se explicar, moleque! Meu jogo tá... É o... É do Fortnite! É do Fortnite! O Cavaco era traidor, hein! Cavaco era traidor! Caralho, Cavaco! Cadê? Onde é que tá isso? Ah, é verdadeira mesmo! Tem que ver que o Faro de policial não falha nunca! Caralho! Olha o Caio! Olha o Caio! Eu tô querendo ir embora pra daqui, mano! Armaxi! Ah, você já foi meu parceiro, arrmaxi! Não vale me matar! Entendi! Vamo assim... Como que é? Vai daqui, vai daqui! Não, não vai matar! Harry Potter! Não, esse Harry Potter aí tá... BGPlay! Não sou eu! Não sou eu! Vai se morrer pra Trap de novo! Vai tomar no copo! E aí Sam, com essa druz mirada pra mim aí! Não, eu tô de boa! Não, mas o Sam... O Sam matou... Bruno, chega aí! Vou te ensinar a Trap do mapa pra você não passar por aqui! Vem cá! Cheguei! Matei ninguém nessa partida! Tô ouvindo as Trap rolando aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Isso aqui no céu, a vó tinha tava vermelha, velho. Não passa aqui, é sério, não passa aqui. Tá bom, tá bom. Não, não, não. Caralho, por que tu matou? Eu achei que tu matou ele, cara. Ele tava parado ali. É que eu fui levantar pra fechar a janela, mané. Eu não deixo te explicar não. Eu morri de graça. Eu tava parado porque minha tela tava vermelha. Cadê o corpo do safado? Ah, é o Bruno de novo. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Gol dengan, porra, gol dengan. Pode pegar, pode pegar e me mata, não sou eu, velho. Vai morrer, tô falando. Você vai morrer. Cadê o corpo do cavaco? Procurei o corpo do cavaco aí. Ah, alguém tá me dando leite. Eu também tiro aqui, ó. Dá ponte, dá ponte, dá ponte. Cadê o corpo do cavaco do time? É o Kroiss, então, é o Kroiss, galera? Eu tô morto, cara. Vocês não tão morrindo, não? É o Kroiss. Ó, o Sun tá coçando todo mundo aí, o bagulho tá ficando meio louco, hein? É o Kroiss. Ó, é o Sun, 100%. É o Kroiss, galera. É o Kroiss atrás de você, tá? Toma cuidado. Ai, 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 ai. Poderia ter atirado. O Kroiss tá vivo? Cara, o Sun é meio safado. É o Kroiss. É o Sun. Eu atirei no Sun, Bruno. É o Sun. Cadê o Kroiss? É o Kroiss. Kroiss tá sendo caçado. Não era ele. É o Sun acertando. Só ia não, cara. Só ia não, cara. Só ia não. Caralho. Caralho. Ah não, ah não. Agora eu... Vai, 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 Brunão. Vai, Brunão. Boa, Bruno. Era quem? Era quem? Aula. Era eu, Bruno. Era eu, Bruno. Era eu, Bruno. Era eu, Bruno. Eu não sou o primeiro a morrer. Ô, filha, toma a puta! Minha tela ficou vermelha, você é suga. Caralho. Você tava ouvindo. Vai ter microfone fudido aí. Bruno. Caralho, Cavaco é mó preconceituoso, né, mano? É, velho. Caralho, Cavaco. Fala pelo menos, eu não sou o primeiro a morrer. Eu adoro ver os comentários do vídeo. Os caras falam no mal do microfone do Caio. Esse microfone fudido do Caio, mano. É por isso que eu faço questão de continuar com ele.